Estou fazendo uma gestão lá com meus clientes, implementamos as soluções ergonômicas para os riscos. O que eu tenho que fazer para esse trabalho fechar com qualidade? Reavaliar essas situações de trabalho para saber se essa solução ergonômica foi eficaz, se ela reduziu ou eliminou esses riscos. Então, a gente reavalia, por isso que tem que ser um processo de gestão, porque é contínuo. Se for ver bem certinho, a gente deveria entrar em uma empresa e nunca mais sair, porque o trabalho não tem fim. Em algumas a gente fica para sempre, em outras a gente acaba não ficando, a empresa não dá continuidade, mas faz parte do job. E além de reavaliar, coletar feedback dos trabalhadores para entender se para eles, na percepção deles no dia a dia, foi eficaz. Porque, às vezes, lá na minha ferramenta, lá na minha análise, no meu resultado, ficou melhor. Mas e no dia a dia dele, que é o mais importante? Melhorou? Eu tenho que saber disso. Geralmente, sim, que os resultados das ferramentas estão diretamente ligados ali com a percepção deles e com a sobrecarga que está neles por conta disso. Mas é importante coletar esse feedback.